O presidente do Comitê Olímpico do Brasil rebate críticas que foram feitas ao uniforme da Seleção Brasileira. Ele disse, não é Paris Fashion Week, é Olimpíadas. Agora, olha só, apesar de que tem muita gente dizendo que quem criou esses uniformes aqui foram as tiazinhas da igreja, foi nada disso não. Olha só, o uniforme do Brasil para as Olimpíadas envolveu mais, mais, envolveu mais, mais de 500 profissionais da área da moda, diz Riachuelo. Aí tiveram umas pessoas aí da área da inteligência artificial que simplesmente fizeram uma brincadeira aí e postaram alguns exemplos do que poderia ter sido, então, o uniforme da Seleção Brasileira. E olha só, essas pessoas nem são da área da moda e conseguiram reproduzir looks, uniformes, muito, muito mais bonitos do que aqueles 500 profissionais da área da moda. Esses estilistas da moda aí, os responsáveis, a Riachuelo e a Havaiana, eles falaram, então, que eles queriam criar algo que remetesse às origens do Brasil no uniforme. O que um item totalmente americano, como a jaqueta jeans que foi criada por americano para os trabalhadores americanos, remete às origens do Brasil? Uma jaqueta jeans é um símbolo americano, não foi o Brasil que inventou, apesar de nós, brasileiros, usamos muito as jaquetas jeans, mas a jaqueta jeans não tem origem no Brasil. Ah, mas não é quando foi feita a jaqueta jeans, é quando quem lançou moda na jaqueta jeans, gente, a jaqueta jeans foi lançada, criada por americanos lá em 1880, virou moda nos anos 50 por James Dean, ator americano. Foi, é uma peça americana, não é uma peça que representa o Brasil. Sabe o que representa o Brasil? Representa o Brasil os comentários que os artistas brasileiros estão fazendo sobre esse uniforme do Brasil. Olha só o que a Anitta disse. Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Quem gosta de esporte sabe do que a Anitta está falando. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta. Acho que o olhar veio para reafirmar exatamente isso. Como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucas e boas para seguir o seu sonho, disse a cantora. É exatamente isso, porque quem quer ser atleta no Brasil sabe das dificuldades que enfrenta. A Anitta está super certa, falou tudo.